Olá crianças, aqui é o Thiago Leonardo. Agora eu quero ensinar para vocês rapidamente como vocês podem fazer com que uma parte da música de uma gravação de vocês se repita de maneira manualmente. Vamos lá, eu vou gravar e depois vou mostrar como a gente faz isso, ok? O que você quer dizer? What do you mean? Oh, oh Pronto, gravei. Vamos ouvir, não está muito bom, mas... vamos ouvir What do you mean? Oh, oh Suponhamos que eu queira repetir essa parte, what do you mean? Vou clicar duas vezes na voz No gráfico da voz Eu vou selecionar a parte que eu quero que repita E eu vou clicar com o botão direito E vou escolher uma opção chamada Copy to New Ou seja Uma cópia para novo A tradução ao pé da letra Seria uma nova cópia, né? E no momento que eu faço isso No meu lado direito Vai criar-se uma Track 1 Parêntese 2 Ou seja A Track 1 qual que é? Essa daqui que eu gravei A primeira gravação na Track 1 foi essa E a segunda gravação na Track 1 Foi a que eu fiz uma nova cópia Então eu vou arrastar Até onde eu quero E assim eu posso fazer Como se fosse quase um eco da minha voz Muito fácil Caso você queira que esse eco Fique assim ao longe Você pode também utilizar um efeito de estúdio Em que você deixa a voz jogada quase que no espaço Você clica duas vezes na voz Você vem em Effects Não precisa selecionar nada Você vem em Delay Effects Escolhe a opção Studio Reverb Pode colocar Vocal Reverb Large Ouve antes pra ver se é aquilo que você quer É aquilo que eu quero Volta pra Multifrag View E dessa vez eu vou aumentar aqui um pouquinho o volume Pra vocês ouvirem melhor Porque minha voz tá bem baixinha E reproduz Da mesma forma eu poderia fazer nessa outra voz aqui Vamos recapitular Clico duas vezes no gráfico da voz Escolho a parte que eu quero Clico com o botão direito Vou até na opção Copy to New Vai criar um novo nome aqui Volto pra Multifrag View Vou puxar Pra Multifrag View E vou arrastar pra onde eu quero colocar E se eu quiser colocar um eco de estúdio Eu clico duas vezes na voz Vem em Effects Delay Effects Estúdio Reverb Large Ou também tem outro Efeito também que você pode colocar Que a voz fica ao longe Você vem em Effects Delay Effects Aí você vai ver aqui Em Multitap Delay É esse mesmo Acho que é esse mesmo Perceba Aqui tem vários Que você pode escolher Vou dar um preview antes Você tá clicando Escolhe o que for mais interessante Pra sua música Pra sua gravação Se ficar muito alto Como a gente já viu aqui Percebam que essa voz Ficou mais alta do que a de cima É muito fácil Você vai clicar duas vezes em cima dela E você vai abaixar um pouco em ela Você vai em Effects Amplitude Amplified Fade E vai tirar um pouco Tira Menos 6 Ouvindo tudo Ouvindo tudo E esse é o efeito Copy to New Que vocês podem utilizar Com uma base Ou simplesmente a capela Como eu fiz aqui Tanto faz Espero que possa ter ajudado A vocês Esse vídeo E espero que vocês também Se inscrevam no meu canal Um beijão Fui Tchau 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 Tchau